Música Oi, posso te pedir uma ajuda? Vamos ajudar o Authentic a chegar a 9 milhões de inscritos! Música É muito fácil! Basta você se inscrever no canal do Authentic se você ainda não estiver inscrito e fazer parte da nossa Família Craft! Valeu! Fala aí galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessas equipes, pessoal, trazendo pra vocês mais um episódio de Roblox Super Hero Tycoon! Nossa, olha o sol até bateu na minha cara! Junto com o Spock! Opa! Tô chegando aí pra pedir dinheiro emprestado! Galera, olha só que bacana! Hoje eu estou jogando com um super herói que eu não tinha jogado ainda, que é o Homem de Ferro e o Spock está de Homem-Aranha, né, Pocão? Ah, eu tô de Homem-Aranha! Nossa! E galera, isso vai ser bacana! Ai, eu comprei um canhão! Não, 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 não! Nossa! Eu sou errada, mano! Eu comprei um canhão errado ali pra mim, velho! Que isso? Foi você que comprou ou fui eu, Spock? Não sei, você passou por cima e comprou o bagulho! Nossa, mano, esse canhão é horrível, velho! Por que eu fui gastar dinheiro com isso, galera? Não sei, é a pior perda de gastar dinheiro com isso! Ó, mas eu deixei aqui, galera, o máximo possível das máquinas prontas, porque eu sei o quão chato é ficar vendo, comprando, juntando dinheiro, Então eu esperei juntar muito, 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 muito dinheiro possível pra conseguir aqui agora a gente fazer as coisas funcionarem, né? Bom, já que eu tenho todos esses droppers aqui funcionando, pra mim, Pocão, eu já vou atacar você, Homem-Aranha, velho! Como você tá? Não, 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 não tô! Spock, então, mano, isso que vai ser legal, galera! Eu tenho laser e tenho um rocket launcher! Não! Vai, 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 vai... Não! Olha esse laser! Caraca, velho, que irado! Ó, peraí, vamos jogar esse laser aqui, galera! Ele dá dano? Eu tenho o negócio já, tenho o negócio já! Não, o laser dá muito dano! Não, não dá muito, mas ele dá um daninho aceitável! Ó, galera, vamos aqui na base do Coringa E eu vou dar Acertar o tiro de Hogat Launcher Ih, velho Aqui, toma, Alerquina Toma, Alerquina Nossa, eu sou muito ruim de mira Aí, aceitei Agora termina com laser Tchau, Alerquina Nossa, Spock, essas daí são essas aranhas? Não Destruí todas pegando fogo Sai, Alerquina Aqui, aqui, aqui Toma É, Spock, quem mandou você não construir seus droppers Enquanto eu tava esperando o vídeo começar, mano Ai, Aranha Queima, queima, queima Pega ele, pega ele Ah lá, Spock, todas foram embora Toma, Rocket Launcher no seu pé Não Nossa, Alerquina, tá muito forte Eu venci o meu aranha Agora vamos invadir a base De quem que é essa base aqui? É do quem? Do Capitão América Oi, Capitão América Tchau, Capitão América Galera Eu tô gostando das coisas do Homem de Ferro Tchau, Capitão América Dá licença daqui Eu tirei o Capitão América da base dele, Spock Olha ela pulando de um lado pro outro Foi, Capitão América Super-Homem? Ah, você que é do Super-Homem? Pera aí Vamos resolver isso então, Super-Homem Toma, nada contra você Mas tudo bem Ah, tchau Super-Homem Nossa, Spock, eu tô criando A guerra civil aqui Contra todo mundo, velho Já lutei contra o Super-Homem Com a Alerquina Com todo mundo Ah, não A Alerquina aqui, galera Oi, Alerquina Tudo bom? Tchau, Alerquina Pula Ela pulando do laser Corre, 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 corre Ih, vamos terminar no Rocket Launcher Nossa, ainda com a... Cadê tu? Cadê tu? Eu tô aqui na base da Alerquina Ela tá pulando de um lado pro outro E tá desviado do laser Oi, Alerquina Foi Spock, caraca Ó, a sua base é qual? Aquela ali, ó Aquela azul? É, azul com vermelho Ah, ó você aqui, ó Não, não, eu quero mostrar o negócio Vem, você fica pulando o laser Quando eu jogo em vocês, mano Dói, queima Olha aí, olha aí, olha aí Isso é a teia? Ó, ó, ó Ah, olha aí Ah, deixa eu voltar pra minha base Qual que é a minha base? Ah, é essa daqui do Homem de Véu Nossa, Spock, eu devo estar com tanto dinheiro acumulado? Que, mano Ai, ai, o canhão Não, não, não Esse canhão que eu coloquei aqui sem querer 56 mil de cash Vou comprar o segundo andar Ó, vou aproveitar Segundo andar comprado Escadas compradas pro segundo andar Nossa, Spock Ó, eu sou o que mais upor rápido aqui as coisas Vamos comprar aqui um chãozinho legal Vou comprar o quarto das armas aqui também Ah, antes de tudo Eu vou subir o muro aqui, galera Pra ninguém chegar na minha base, velho Pra não ter perigo de ninguém vir aqui e entrar na minha base Pronto Olha, o muro do Capitão América é invisível De um lado Do Capitão América não Do Homem de Ferro Spock Bom, já que agora meu muro tá pronto Eu tô indo aí em você, velho Não, 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 não Eu tô avontes aqui, eu tô avontes Compõe teto, compõe teto Ah, eu não tenho dinheiro suficiente Nossa, mais um pouquinho Eu consigo comprar a roupa do Homem de Ferro Pera, Spock Tô chegando aí, mano Prepara Não, não, pode cair, pode cair Não, mano Eu tô, velho Hoje eu tô Tô aqui, galera Eu tô me sentindo um Homem de Ferro Mega forte Então, ó, Spock Pera aí que eu vou comprar minha roupa de Homem de Ferro E agora eu tô com a roupa de Homem de Ferro Ah, não tenho roupa do Homem de Ferro ainda Autêntica de Ferro Spock Tô indo aí, mano Ó, ó o laser É o laser sendo jogado, galera Roguete launch Pimba Ai, caramba Morreu Não, eu morri, velho Isso, canta a vitória Poxa, mas eu não cantei vitória, velho Eu só falei É esse canhão Eu fiz a pior coisa da minha vida, galera Eu coloquei um canhão na porta da minha base E eu não sei pra que que tem esse canhão ali toda hora, velho Fazendo o que que ele tá fazendo? Ele tá cuidando da vida dos outros Doi, doi, doi Ó, Spock, vou fugir, vou fugir Passei Tô chegando na sua base, Spock Tô indo que tô, mano Tô que vamos Vamos que vamos Ó o Homem de Ferro chegando Não, não, não Tem que dar tempo, tem que dar tempo Pega o dinheiro, pega o dinheiro Nossa Dá pra eu comprar esse canhão? Não, não é Nossa Se eu comprar duzent... Se eu juntar duzentos mil Eu coloco um canhão na sua base, Spock Não, sai fora Sai fora, Tade Não ouse Tô tentando subir aí Não tem como Tô tentando invadir a sua base de alguma forma, mano Será que isso deu um... Oi, Spock Caraca, o laser saiu azul agora Olha o laser, tá azul, mano Eu sou o rei da fuga Nossa, tá tomando laser de todas as cores possíveis, Spock A baladinha rolando solta aqui, ó Tá te dando dano, mano? Lógico que tá Ó o laser verde Ai Ah O laser vermelho só é o único que dá o dano, mano Deixa eu ver o verde O verde faz o quê? Ah, o laser verde dá vida E o azul faz o quê? Eu não sei o que o laser azul faz Ó, Spock Não, não quero testar, não O laser vermelho, ele tira... O laser vermelho, ele dá dano O azul, ele... Deixa eu ver, pera aí Deixa eu só testar, calma Ó, eu te dei vida Recupera O que que tá fazendo com você? Ela tá meio lenta Nossa, mas esse barulhinho desse negocinho é chato, viu, velho? Esse laser tem um barulhinho muito chato, velho Cadê minha goma? Será que eu consigo roubar seu dinheiro com esse laser, mano? O azul? Ó Eu tenho 4 mil Pera aí, ó Você tá com 50 de vida Beleza? Te dei vida Parei Não sei o que que ele faz O laser azul não tem um propósito, Spock Ah, não, mano Tava desviando o zigue-zague, o zigue-zigue Eu ia te dar vida, mano Eu juro que ia te dar vida Rocket Launcher Pimba Calma, calma Já, já, já Rocket Launcher Fica bem Vai, míssil Vai Nossa, eu tô tomando tiro Ai, o canhão Não 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 Nossa Caraca, esse canhão, velho Que tá aqui do lado de casa Será que o laser azul Será que o laser azul ia recuperar a minha vida? Não sei Pode ser Não deu certo, Spock Bom, vamos lá Deixa eu comprar aqui a lua de ouro Beleza E a dinamite, mano Nossa, Spock Tô com duas coisas aqui Mega fortes, velho Calma Calma Já, 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 já eu pego minha roupa Calma Ai, cai Não, não, não Vai, dinamite Nossa, eu vou jogar uma dinamite nesse, nesse canhão aqui, ó Peraí Cai Peraí Caraca, velho A explosão da dinamite, ela é muito grande, Spock Toma cuidado, mano Você não pode cair em mãos erradas, mano Você é louco, cachorro E aí, você já tem suas coisas pra gente ir pra uma batalha, Spock? Ainda não, ainda não Falta pouco, falta pouco Homem, galera, coloca nos comentários Homem de ferro versus Homem-Aranha Quem será que vence? E agora, Pocão Ó, vou pegar minha roupa de Homem-de-Ferro Eu nem vou pegar mais gerador de dinheiro Porque eu já não tô precisando Eu vou pegar minha dinamite A minha luva E agora, o meu arco Pronto Tô todo equipado Todas as coisas do Homem-de-Ferro Vou deixar um canhão aqui Com uma dinamite Não, pula, 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 pula Ai, ainda me aceitou É, não deu muito certo Nossa Eu vou deixar uma dinamite aqui, galera Corre Nossa, vamos ver a explosão da dinamite O que que ela faz? Caraca, velho Ela é muito forte Spock E deixa eu ver a luva Nossa, muito cara a espadinha Nossa, a luva também é boa, velho Muito boa Nossa, eu vou jogar uma dinamite aqui, ó Vamos ver se dá certo jogar uma dinamite no negócio da menina A dinamite vai estourar a produção dela Vamos ver se vai Oi, tudo bem, super-homem? Presente pra você, super-homem? Não foge É seu presente Nossa Você tá indo com a explosão? Fui eu que fiz a explosão, velho Caraca, Spock Eu tô me sentindo muito mal, velho Por estar muito forte Agora eu vou... Ai, 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 ai Nossa Ah, essas aranhas eram suas, velho? Não Então, calma aí Ó, Spock Melhor de três, hein, mano? Não, tá Não tem nem a arma Só tem as aranhas Ai Quem mandou vir pro ataque, Spock Se vem pro ataque é porque já está preparado, né, velho? E aí, mano? Ó, eu ainda vou pegar velocidade Nossa, eu só preciso de um pouquinho de grana pra comprar velocidade, galera Peraí, deixa eu juntar toda essa grana que a gente tem aqui, que a gente acumulou Porque, ó Deu quanto? Só sete mil? Ah, não é tanto dinheiro quanto eu imaginei Mas, ó, dá o suficiente pra eu comprar algo que eu quero Pega Ai, peguei, peguei toda a grana Pocão, tô chegando aí, mano Preparado? Só que eu vou chegar e vou ser o homem de ferro com mistura de um personagem que corre rápido Não, sai fora Oi, poqueira Oi, poque Olha a dinamite, olha a dinamite Deixei uma dinamite ali pra trás Tá rápido demais Tumba! A daquina vai me matar Nossa, eu tô atacando flecha em todo mundo Vai, 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 vai Nossa Olha as flechadas Vamos deixar uma TNT aqui de presente Oi, amigo Alequina, Alequina fugindo Toma, Alequina Toma dinamite pra você Até mais Ó, vou tacar o arco e flecha nesse cara aqui Agora o negócio vai ficar doido, doido Eu tô tentando acertar a flecha Foi mais um Fala... Ah, o Homem-Aranha chegou na batalha Oi, Homem-Aranha Quer vir? Ó, vem Toma, Homem-Aranha Ai, caramba Eu tô O que aconteceu comigo? Vem cá, vem cá Eu perdi um braço Ah, não, voltou Oi, Spock, tudo bom? Oi, focão Quer vir? Vem cá, vem cá Toma Vem E aí Toma, toma, toma Não, não, você é muito apelão, velho Beleza, ó Toma, presente pra você Não, 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 não Nossa, a explosão é muito forte Tchau, Spock Foi quase Aí, acerta as aranhas Nossa, muitas aranhas viram Peraí, agora Nossa Tomou um bocado, pegou fogo Tchau, Spock Ai, caramba Corre demais, velho Peraí que eu tô tacando Eu tô aceitando essas aranhas Sua que você jogou aqui em mim Foi Tá dando lei em todas Não, 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 não Peraí, vou ter que queimar elas A única forma é queimando essas aranhas Malditas Nossa, tem mais Ah, morri O que isso faz? Ó, eu tô jogando azul na aranha Não surge efeito Tem que ser a de fogo A de fogo queima elas Galera Foi Nossa, um a zero Homem de ferro Spock E o homem de ferro ainda vai causar, ó Homem de ferro vai vir aqui Na base da Ó, TNT pra você De presente Espero que goste E vamos colocar Vamos dar um presente pra Alerquina aqui também, ó Ah, pior que não tem como eu jogar lá dentro da base dela Vamos ver se vai estourar ela Ah, não foi muito forte Ó, galera Nossa, a TNT ficou dentro da base Caraca Ó, eu vou encher a base da Alerquina Daqui do Joker de explosivos Calma aí Ó, ela tá parada aqui, ó Eu vou e coloco mais uma Beleza Será que ela vai vir? Ah, não adianta eu atirar aqui Por aqui Ah, por aqui Deixa eu ver se pega Nossa O Alerquina deve tá bolado comigo Uh Nossa, dá pra eu acertar daqui Nossa, tá o Coringa e a Nossa, até espirrei Caraca, fiz logo o zerinho, ó Tá Tá, Pocão Pega todos os seus itens E vamos pra batalha final, velho Tô dando um rolezinho de moto aqui, ó Vamos lá Calma que eu tô chegando aí em você, mano Galera Lembrando, se vocês gostam de Super Hero Tycoon aqui no canal Deixem bastante gostei nesse vídeo Porque vocês ajudam muito, muito, muito mesmo o canal E se eu posso contar com vocês Todo mundo deixa um gostei Spock, eu vou te vencer agora só na mãozada, velho Você já ouviu o tapa, mano? Tomar aquele peteleco, velho É, não tem jeito Porque eu vou usar o poder das amigas Ah, tapa Nossa Cadê você, Spock? Tô te procurando Oi, super-homem Cadê? Super-homem vazou Ah, Homem-Aranha Tá aí, você tá dando ali Toma Nossa Peraí, suas aranhas tão vindo? Ó um presentinho que eu deixei aí pra elas Estoura, 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 estoura Não Estoura rápido Caralho, demora um tempo pra estourar as minhas dinamites Ó, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui Ah, estoura Ah, você não consegue pegar a aranha a tempo E essa botinha aí, Spock Ó, vou derrubar ela Ah, não tem problema, eu estouro ela pra você Fugou Vou te dar um tapa Nossa Nossa Você voou, Spock Que irado, velho Quem se tapa? O tapa é tão forte que a pessoa cai sentada longe E aí, Homem-Aranha Só essas aranhas que você tem contra o Homem de Ferro? Só Então prepara pra tomar mais um tapinha que você vai longe, ó Cadê você? Errei o tapa, errei o tapa Ó, vou te jogar aí dentro da casa Falou Caraca, é muito... Tchau, Spock Ai Não Please Não Olha o tapa que eu dei nela, velho Ela me voou Parou sentada aqui, ó Não Caraca Ela voou na base de outra pessoa Nossa, galera Cara, que irado Isso aqui, maninhos e maninhas Se vocês tiverem gostado, já sabem Não se esqueçam de deixar um gostei Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Tamo junto, família Fiquem com Deus E peraí que eu vou dar só um tapasso no Spock Nossa Não dá pra bater enquanto você tá na moto? Eu não tô na moto, eu tô aqui, ó Ah, eu tô acertando Aqui, ó O Deadpool pegou sua moto, velho Nossa, pegou minha roupa também Fiquem com Deus E até mais Tchau Valeu